Caralho agora, desliga o carro. Deixa ele voltar pra lá, olha lá. Vai. Psss, tá gravando. Nova maneira, nova maneira de... de bater na porta. Cuidado. Toda eu te esqueci lá de fora, olha. Olha lá. . Grava um monte de vídeo. Cachorro Spider-Man. Olha lá. Vamos embora, vamos embora.